O presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás diz que os impactos do coronavírus no Brasil ainda não afetam o comércio, mas já aparecem no turismo. Pacotes de pessoas que estavam já comprados para viajar para o exterior, por exemplo, todos esses impactos nós estamos sentindo. Mas nós estamos preocupados para que, a partir do momento que essa curva cresça, como o empresário irá se comportar diante de uma diminuição de fluxo de cliente. Isso deve acontecer a partir do momento que aumentar a curva de contaminados. O SESC, Serviço Social do Comércio em Goiás, cancelou todos os eventos com aglomeração nos próximos 30 dias, a partir da próxima segunda-feira. Empresários e trabalhadores estão sendo orientados sobre a importância de hábitos de higiene. É importante todo o comércio deixar disponibilizado para os funcionários, principalmente, e também para os seus clientes, o álcool para ele poder estar esterilizando sempre as mãos, os locais, os ambientes, a máscara, quando ele sentir necessidade, às vezes vai ter contato com um cliente que pode ter uma suspeita. Na região da 44, lojas e shoppings já oferecem álcool em gel para clientes e lojistas. A região está preparando para esse momento todos os nossos empreendimentos, que chegam na totalidade de 100, estão com álcool em gel, conscientizando os clientes, os turistas de compra, da necessidade de fazer a higienização correta. Aqui, o álcool em gel foi colocado num local estratégico, na frente dos elevadores. É que todo mundo coloca a mão aqui nesses botões. E a chance de contaminação é maior, por isso, é melhor se prevenir. O movimento na região ainda está reduzido, mas a associação dos lojistas garante que isso é reflexo do carnaval. No próximo final de semana, nós temos várias excursões confirmadas. Mato Grosso, Espírito Santo, Minas, Bahia. E mantiveram até então a confirmação dessas reservas. A Tecno Show Comigo, maior feira de tecnologia para o campo, que acontece todos os anos em Rio Verde, no sudoeste do estado, também foi suspensa por tempo indeterminado. O evento aconteceria entre os dias 30 de março e 3 de abril. Pessoalmente, compreensão de todos. Vamos fazer uma análise criteriosa a respeito disso. E, infelizmente, vamos prorrogar a feira.